Fala Espartanos, tudo beleza com vocês? Aqui eu falo que eu espero com mais um vídeo e dessa vez né, trazendo o vídeo de The Isley ou a ilha ou como vocês gostam de falar e o vídeo de hoje vai ser do dinossauro Teresinosaurus Teresina né mano é o nosso querido a galinha aí do canal né, vocês pediram pra trazer então, tá aí o vídeo das 18 horas e bom, traduzindo o nome dele é Lagarto Foice tá, ele foi uma espécie dinossauro mais provavelmente herbívoro e semibípede que viveu no fim do período Cretáceo o comprimento dele é de 7 a 12 metros a altura de 4 ou 5 metros e o peso de 4 toneladas ele viveu na Ásia e seus fósforos foram encontrados no deserto de Gobi, na Mongólia tá, o Teresinosaurus era um dinossauro carnívoro a princípio mas que estava evoluindo para se adaptar a uma alimentação de uma herbívoro por isso, o seu corpo está presente com garras de carnívoro e etc é... o esqueleto adulto do Teresinosaurus ele nunca foi encontrado tá galera achou ovos fossilizados e permitiu conhecer mais o corpo desse dinossauro é... esse foi com certeza um dos dinossauros mais exóticos que já existiram além do seu braço dos seus braços enormes com 1,9 metros de comprimento e possui uma das maiores garras já encontradas no planeta com 80 centímetros cada uma então... acho que ele diz que a gente pode comer tanto plantinha quanto carne né vamos ver então então bora lá tem um pior mapa aqui que existe nesse... nesse jogo mano então tá vamos ver aqui é... de saber a localização esse gritinho aí hein tem... é... amiz... deixa eu ver aqui é... amizade é... ameaçar e pedir ajuda ah rapaz ele anda bem ali olha o tamanho dessas garras mano nossa olha que dor ok então praticamente nesse mapa não tem nada mano esse que é o problema é o pior mapa que o jogo já criou em toda a vida bom mas os dinossauros devem estar... é... na água como sempre estão né por ali ó tem nenhuma plantinha mano olha lá em cima tem alguma coisa mano é... tem alguma coisa aí deve ser uma pedra mano tô muito louco por pedra ultimamente ai mano essa galinha é muito linda mano é a galinha do canal mano dá pra quebrar a perninha aqui ele não pula ele deita deita olha que bonito ele mexe o rabinho mano a água deve tá pra lá mas né tudo é possível vamo vim pra cá é a água tá pra lá eu acho negócio mesmo aqui era seguir as trilhas né olha tem umas plantinhas aqui acho que dá pra comer vamo ver vamo ver não essa aqui também pode dar não essa aqui dá vai com certeza também não dá ai opa eu ouvi barulhos de tiranossauro não tô conseguindo comer tudo bem mais pra frente a gente vê o que a gente pode encontrar por enquanto é só andar cara olha tem a nossa trilhazinha aqui mano deve ser lá pra baixo né talvez se eu pular pra cima cadê o rapaz rapaziada mano tem muita galera aqui no servidor nossa bem pouco mano tem ninguém ali embaixo carnotauro mano carnotauro então eles estão aqui em cima galera eles nem me chamaram olha aqui ó um tiranossauro morto que desperdício tinha uma ótima cor não dá pra gente comer também mano mas ele é bívoro né então acho que como ele evoluiu mas ele tem essa garra então a gente pode usar essas garra aí só pra defesa mesmo calma vamos subir aqui devagarinho e vamos descansar um pouquinho aqui isso, isso acomoda que quando a gente tiver descansado eu volto voltei é é tem uma coisa que sabe aqui pode ser comestível e galera tem alguma coisa ali em cima daquela montanha eu achei água aqui ó na nossa frente eu andei só um pouquinho não achei nenhum dinossauro só vi aquele carnotauro lá então dá pra saber que carnotauro tem aqui no jogo no mapa né no jogo tem eu não sei onde eles estão não olha ele tem aquela parte da montanha lá em cima cara pra gente chegar lá vai demorar e muito e o interessante a gente não acha nenhum dinossauro mano cadê eles cadê a galera mano ó opa olha ali ó um alossauro mano bebe água e quando eu olho pra água trava tudo vai bebe tem alguma coisa debaixo dessa água hein beleza bom agora a gente precisa comida né bom ó vamos tentar comer essas plantas aqui se a gente conseguir comer essas plantas a gente come o alossauro rapaz que de plantinha aqui mano é ó essa aqui tá com uma cara boa vou comer essas plantas aqui ah mano ele come a árvore caraca mano tem que chamar esse bicho pra comer as árvores da minha casa mano tem que chamar esse bicho pra comer as árvores da minha casa mano tá cheio de árvore aqui que louco tio a galera realmente é bom vai dar a dica a galera mano o alossauro tá vindo e ele fala caraca mano não dá pra gente passar por aqui ah dá vamos comer essa árvore bem grande rapaz não dá né como não vai dar caramba legal que ele come toda a árvore né isso que é legal um dia vai ter essas animações um pouco melhoradas vou ameaçar ele sai rapaz sai daqui aqui a galinha gigante malandro sai daqui moleque isso ai vai chorar pra mamãe vai safadinho pegar aqui um pouquinho de mais uma árvore é rapaz tava paradinho deixa ele ali vamos atrás dele vamos atrás dele vai vamos lá cara a galinha que todo mundo tem medo vem cá rapaz é esse moleque aqui não pode ele foge mano não dá conta não não dá conta bom deixa ele então né até quando eu descansar e ver se eu acho alguma coisa legal eu volto galera me desculpa eu pensei que estava gravando e não estava eu matei esses dois cara e ainda matei aquele alossauro é eu pensei que eu tava gravando que bosta é isso ai sai daqui bom galera eu tava subindo ali e encontrei os cara aqui rugindo o Karnatauro tá dando volta aqui na gente não sei onde ele tá esse Tiranossauro aqui tá de boa com a gente esse Veloceptor subiu em cima do Tiranossauro e eu bati nele assim mano ele voou esse Sushomimo aqui foi atacar em um amiguinho ali o pessoal atacou ele eu só dei o Fatality e tem outro Puertasauro ali tá desculpa eu não ter gravado eu apertei F10 pra voltar a gravar e não voltou mano é culpa daquele cara azul ali ó ih mano qual é a galera falou também pra eu não ficar me movendo muito né porque se eu me mover quando eu tô sangrando eu vou sangrar bem mais só que o problema é que eu vou morrer aqui mano eu tô com a perna quebrada e ao mesmo tempo eu tô sangrando não sei não hein bom tô parado aqui pra poder descansar eeeh mano esse T-Rex aqui é o T-Rex mais de boa que eu já conheci mano ele é muito de Lizzy muito Lizzy muito Lizzy ali tá cheio de dinossauros mortos cara esses carnívoros não sabem ah lá vai morrer outro carnívoro ali ó o Carnotauro matou ele e o Ceratonsauro expulsou mano opa é eu tô percebendo que eu tô ficando com muita fome bebe uma água aqui não dá pra beber mas acho que se eu andar eu vou perder muito sangue isso é um problema mas vamos lá né ah mano fui extinto finalmente finalmente depois de tanto andar cara mentira troquei de servidor é porque eu fiquei andando por muito tempo e não achei nada então troquei e também porque eu perdi muita coisa acabei ficando irritado porque eu gravei eu tinha gravado eu tinha passado por cada coisa legal no outro servidor mas tive que sair mano ih mano tem dois dinossauros mortos ali qual é mano eles devem estar aqui a pouco tempo tem um pouco de água aqui vai bebe vamo rapaz tá bom tá bom já bebeu o suficiente é eles tão meio que se mexendo vou fazer a vozinha aqui ai dois um dois tiranossauro cara caramba após que os dinossauros que mataram os dois se mataram né ai um ficou ferido um morreu e o outro ficou ferido e morreu olha lá galera esconde aqui mano não se esconder aqui caraca olha lá galera pera meu deus que eu to falando baixo ai mano também são t-rex matei mano matei um t-rex ai sim mano tem outro dinossauro ali e ai mano é um galilimo bom eu vou comer essa árvore aqui que ela parece bem deliciosa humm uma delicia mano então o pau tava gostoso o que que eu to falando cara aqui tem outra árvore deliciosa eu acho que essa aqui é comestiva né não é essa pequena e nem é que é comestiva não as grandes ok comi 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 já to bom já já to tranquilo ó tem dinossauro lá em cima mano mas é bem longe mas tudo bem bom pessoal então eu vou deixar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo like favorito se inscreva no meu canal curta a minha página de facebook meu grupo na steam e também se você ta procurando ai um grupo de no facebook de The Isla na verdade tem muitos grupos ai de The Isla Brasil ai na internet mas a gente criou ai um grupo oficial do The Isla Brasil ta ai na descrição do vídeo não vão lá no facebook e pesquisem porque vocês podem achar outros e acabar entrando errado e depois vim falar merda aqui no vídeo então ta ai o link na descrição é só ir ai na descrição apertar o link você vai direto pro seu facebook e é só você clicar participar do grupo que a gente te aceita numa boa beleza? então um beijo a todos vocês espero que tenham gostado certo? então valeu, falou até mais